Dica, qual é o teu nome completo? Me chamo Jorge Hamilton Santos Farias. E por que Dica? Dica, quando eu me conheci, é apelido dos pais, né? E eu conheci já chamando de Dica. E só minha mãe, que 95% que um dia chamava Jorge. Que o demais era Dica. Dica, você é buziano? Eu sou buziano, sim. Filho de buziano. Filho de buziano, nasci na Praia dos Ossos. Com família de 16 filhos ao topo. Sendo que eu não conheci quatro antes. E ficaram os dons. Por que você perdeu quatro irmãos? Rapaz, as dificuldades da vida em termos de recurso da medicina e também recurso familiar, econômico. Essas coisas, na época que buziano era pacato, vamos dizer, não tinha muito recurso. O recurso seria, vinha do mato, vinha das plantas, vinha das erras. É o que a gente, é o que as mães, por muitas enfermidades, o nosso corpo, ela procurava, nos tratava. E isso na época de Búzios uma aldeia de pescadores, né? Isso, Búzios uma aldeia de pescadores. Como é que era a vida aqui? Rapaz, a vida aqui, eu vou te falar assim. É, Búzios não havia energia. Búzios havia, não havia limpeza. Búzios não havia prefeito. Búzios, na época, não tinha qualidade. Assim, não tinha o povo que tem hoje, né? É, vivíamos através da pesca, o saneamento básico, vivíamos através de águas de poço artesiano. Vivemos através da pesca, era por meio, era peixes, não voltava feijão nem farinha, porque tinha roças. Peixe, feijão, farinha e água do poço artesiano, cozinhava peixe. Quando surgia que ele criava porco, nós tínhamos uma banha de porco que a mãe fazia quando tinha alguma coisa de fritura, que hoje seria, era muito mais saudável do que, né? O óleo hoje que usamos aí na comida aí, pra fazer isso. E o, qual era o prato preferido de vocês? Eu vou te falar pra todos nós aqui, nós não tínhamos capacidade, na época, comprar carne de bovina, nós tínhamos um peixe de segunda a sexta e criavam uma galinha, por exemplo, minha família matava uma galinha pra 16, vamos dizer 16, 17, 18 com pai e mãe, né? O que acontecia? Era quando a mãe servia lá a mesa, meu pai comendo, ela botava a comida, vai lá, apanha lá pro teu pai um pedacinho lá de galinha e tal, quando a mãe levava, que ele botava aquele pedacinho, nós tratamos que chama-se isca de corindéia, porque a corindéia, ela é, tem uma, come aí, a isca, pô, a buxa é pequena, a isca é pequenininha. Aí, mãe levava, a gente levava a mãe, a mãe pegava, ô Zé, você tá dando isca de corindéia pras crianças? Aí meu pai falava, ó, você quer reclamar? Reclama aqui comigo, não vai lá pra tua mãe. Me dá aqui, mais um pedaço, bota aí. E a gente ficava assim, né? Falava nada. Mas fomos bem criados, entendeu? Com a maioria dos pescadores assim, pessoas honestas. Meu pai, eu tenho orgulho dele, meu pai, porque 40... Ele, antes da guerra, meu pai já pescava, em 44, 43, guerra mundial, ele mestrava barco de grande porte, ele é um dos primeiros mestres de mar pra alto mar, que passava 15, 20 dias. A mãe trabalhava nas rosas, entendeu? Colégio nós não tínhamos, pouca condição, nem professores, não via a estrutura. Ele passava, quando ele chegava, ele pegava o barquinho, pegava a minha mãe com esse barquinho aí, ia lá, fazia uma... levava, pescava um peixinho pra janta, tirava um empim, uma batata, alguma coisa, uma vaz, lá da roça, uma abóbora, e fazia o complemento do alimento pra tua família, né? Quando ele passava pra aquele mar, chama-se Mar do Ovo, é, a Brolis, era um barco que levava 25 botes. E com esses botinhos de dois bicos ali, tá vendo? As brancas lá, tá até o que passa aí do lado, a garça não é sentada lá. Esses botes, os caranhão, o Mar do Ovo, chegavam em alta profundidade, soltavam um barco aqui, outro lá na ilha, outro lá. Então, te jogavam no mar, com quem jogava de paraquedas. Você não sabia se ia voltar vivo ou não. Quando os barcos passavam, deixavam 11 horas, meio que dia, deixavam alimento pra cada um. Por vezes, os barcos não encontravam pescadores. Bote de fundo pra cima, ou o peixe que ferrou, né? Tinha que trabalhar no peixe, que era prêmio, peixe maior, porque entrava dentro do barco e recolhia os botes às 5 da tarde. Botava às 7 da manhã e 25 botes pescavam pra fazer o porão, a carga da embarcação. E muitos deles não foram embora. Meu pai foi um sobrevivente dessa situação na época. E aí, depois ele veio trabalhar, mas veio a tempo da guerra. Aí, na época, então, tinha muita viúva aqui, né? Tinha muita viúva, porque não havia televisão também, né? Então, os homens tinham muito filho. Tanto que, Rúzios, teve muita gente com 125 anos. Minha avó morreu com 109 anos. Outra com minha mãe, com 96. E aí, qual era a importância da mulher na vida de Búzios, já que os homens ficavam tanto tempo fora da... A importância da mulher que ela seria a mãe e o pai ao mesmo tempo, né? Porque ela tinha que, enquanto o pai tá lá pra fazer, ela tava fazendo no dia a dia. Trazia um empim, trazia uma coisa da roça. pegava um canicinho, ia nas pedras, porque tivemos muitas mulheres caissaras pescadoras aqui em Búzios. Entendeu? E a gente pequenininho acompanhava, né? Era assim, na época. Enquanto o pai tava lá, naquele mar, no meio de guerra, de ir pescando, fogo cruzado pra tudo, enquanto ela era, ele conseguiu sobreviver. Enquanto isso, as mães estavam se virando aqui, com o recurso que tinham, né? que era lavoura, era um poço artesiano. Mas fome ninguém passava aqui? Fome não. Fome não? Não, não passava fome. Não passava porque, pô, a gente acordava de manhã, vocês... Havia barulho dos peixes. Eu morava, a gente na Praia dos Ossos, quando a gente acordava, na beira da praia, os peixes batendo na praia. E foi aí que a gente veio com a pesca artesanal. Enquanto os nossos pais, já se formando, de nove pra dez, pra onze anos, já começamos a ter a noção de começar a pescar, um pouquinho, um pouquinho, e aí até ajudar os familiares. Entendeu? Tchau, tchau.